É, mas essa parada do Terra Plana é uma merda, mostra que a sociedade tá confusa e, né, tá tentando rever muitas coisas aí, mas acontecem muitas coisas boas na ciência também, eu imagino. Tipo, e... Você tava falando que tava numa live aí do... Isso, tava falando aí pro pessoal, até falei pro pessoal entrar aí no Flow, na Twitch, no YouTube. Ontem, por exemplo, aconteceu um negócio sensacional, cara, que foi uma sonda chamada Osiris Rex, né, Osiris, de Osiris, né, daquele deus, né. Ela encostou num asteroide chamado Beno, Beno é uma ave também mitológica, egípcia, que foi dado o nome, e ela coletou amostras desse asteroide, ela tá guardando essas amostras, vai mandar pra Terra, vai chegar em 2023, cara. Mas essa missão foi lançada quando? Foi lançada em 2016, ela chegou no asteroide em 2018 e ontem, a 330 milhões de quilômetros da Terra, ela encostou no asteroide e tirou as amostras. E hoje eu tava fazendo a live porque o toque foi ontem, só que as imagens só saíram hoje, porque tem um tempo que a antena dela precisa ser virada pra Terra e tudo. E hoje, antes de vir pra cá, eu tava mostrando as primeiras imagens desse toque no asteroide Beno, a 330 milhões de quilômetros. E por que esse asteroide é importante? Muito legal, cara, esse asteroide, cara, ele é muito, asteroide é muito importante porque os asteroides, quando teve a formação do sistema solar, muita coisa formou planeta, que são os planetas que a gente conhece, e teve um resto de material que ficou jogado aí pelo sistema solar. E esse resto formou asteroide, formou cometa, e eles não mudam. Você não tem temperismo nele, né? Ele não tem, ninguém vai lá e muda o asteroide. Então, ele tá do jeito que ele é desde que o sistema solar se formou. Se a gente pegar uma amostrinha dele, a gente vai entender a formação do sistema solar, como ele evoluiu, e nesse caso desse asteroide, duas coisas muito importantes. Ele é um asteroide rico em carbono, então ele pode guardar ali nele as pistas de como a vida começou na Terra. Porque a vida começou, vida é um negócio muito complicado, mas pra ela começar você precisa de alguns ingredientes. Um deles, a gente acredita, seja composto de carbono ali. O carbono é muito importante pra vida, como a gente conhece, tá? Começar. Então, como que esse carbono veio parar aqui na Terra? Esse asteroide, ou asteroides parecidos com ele, lá atrás podem ter se chocado com a Terra e trazido isso. Então, a vida, e outra coisa muito importante, a água. Porque esse asteroide, ele tem minerais, rochas ali nele, que tem água. E a água pode ter sido trazida pra Terra por asteroide. Então, esse asteroide aí, quando a gente estudar a amostra dele, a gente vai poder estar desvendando essas duas coisas bem importantes. Bom, vamos lá. Perguntas idiotas agora. Agora, como é que a gente sabe que ele é rico em carbono, por exemplo? Porque essa sonda, ela tava lá orbitando o asteroide, ela tem uma câmera que tira uma foto do asteroide, mas quando ela tira a foto do asteroide, ela não vê a rocha. Ela vê a composição química. Então, a câmera espectral, tipo um espectrômetro que a gente chama. Ele mede a composição. E ao tirar essa foto, ela viu lá a quantidade de carbono, a quantidade de água. Então, a gente sabe a composição. Dá pra tirar uma foto de qualquer coisa com o espectrômetro? Qualquer coisa. Dá pra tirar uma foto minha? Dá. Um determinado espectrômetro vai ver. Os satélites que estão em volta da Terra tiram fotos. A gente analisa a foto por espectrometria, que chama. Eu quero saber onde que tem, por exemplo, uma plantação. Onde que eu tenho um terreno melhor pra plantar arroz? Eu sei que o terreno tem que ter determinado tipo de composição. Então, o satélite vai ali e mapeia aquela composição pra mim. Aí eu falo pro fazendeiro. A planta arroz aqui, ali e ali. Entendi. E isso no espaço inteiro. Então, essas sondas, um dos principais equipamentos que elas levam são os espectrômetros. E por que que essa sonda foi enviada pra... Assim, veja. Tá longe pra caralho esse troço aí, né? Porque esse, né? Porque esse é asteroide. Então, por quê? Quando definiram, né? A gente precisa recolher a amostra de um asteroide. Essa era a missão. Trazer uma amostra pra Terra. Pra gente estudar. Então, o asteroide, ele tem que ter alguns critérios. Então, um deles é que, embora ele esteja 330 milhões de quilômetros, ele tá relativamente próximo. Pra gente... Aí é um outro lance, né? Que o pessoal fala em distância, né? Fala, ah, não sei quantos milhões. Tudo bem, cara. É longe, mas em questões astronômicas... Não é tão longe. É aqui do lado. Não chegou lá nos luzes ainda. Não, não chegou nada. Então, um dos critérios foi esse. Tá próximo. Ou seja, é viável a gente ir e voltar. Um outro lance. Antes da sonda aí, já se desconfiava que esse asteroide era desse tipo, carbonáceo. Ou seja, ele era rico em carbono. Por análises que eram feitas aqui da Terra por radar, que dá pra fazer também. Então, isso aí também... Caralho, que distância absurda que isso cobre. Mas a cada seis anos, ele passa perto da Terra. Entendi. A cada seis anos, ele passa pertinho e dá pra gente fotografar ele com o radar, com os equipamentos especiais. Outra coisa. Esse asteroide, ele tem uma pequena chance de bater com a Terra. Tá? Lá no final dos anos 2100, 2190, ele tem uma em 2700 a chance dele bater na Terra. Então, a gente pode estudar esse asteroide e ver o efeito que a radiação solar faz nele, porque a radiação solar pode desviar a órbita dele. Então, ele é importante pra isso também. Ah, porque a gente, se soubesse se ele vai bater ou não, a gente pode um tempo já ir desviando ele. Ou arrumar alguma maneira. E outra coisa importante também é o tamanho dele. Ele tem 500 metros de diâmetro. Não é dos maiores, mas ele tem um tamanho adequado pra uma sonda fazer isso. Ah, mas se um asteroide de 500 metros de diâmetro bater com a Terra, tranquilo, eu acho. Não, faz um estraguinho. Se ele sobreviver, tipo, faz 500 metros, faz um estrago bom, é. Não, 500 metros é grande. É grande, mas a Terra é muito grande, tá ligado? Não, a Terra é, mas ele... Tipo, não ia destruir a Terra, mas ia explodir uma cidade. Isso. Isso aí é uma coisa importante que você falou, que a pessoa fala assim, ah, não, vai bater um asteroide na Terra e vai destruir a Terra. Não vai, cara. O máximo que a gente fala é destruir a vida na Terra, né? O que já aconteceu, vídeos de dinossauros lá, né? Quando caiu ali em Chico Chulub, ali no México, caiu um asteroide. Ah, foi no México? Foi no México, ali na Península. E destruiu. Não foi ele que destruiu, mas os efeitos que ele causou depois acabaram levando à extinção. E agora, a vida, sim. Agora, isso aí que você falou é legal, porque tem os impactos que são locais, continentais e globais, entendeu? Então, destes 500 metros, ele estaria ali num impacto, basicamente, talvez continental, entendeu? Ia ter efeito. Se ele cai no mar, também depende muito de onde ele cai. É um tsunami, não. De tsunamis. Então... Nossa, o tsunami é um negócio assustador, mano. O problema, na verdade, do impacto desses objetos é o que vem depois disso, entendeu? Então, é tsunami, às vezes, disparar algum vulcão que está extinto, alguma falha muito grande, coisa desse tipo. Mudar o clima, mudar a atmosfera, o tanto de poeira que ele vai levantar. Então, tudo isso é que vai causando os efeitos. Não é o impacto em si, entendeu? Não é uma bola de boliche, bateu ali, derruba todo mundo. Mas foi muito legal isso aí que aconteceu. E aí, o pessoal que fala que é tudo mentira. Ah, não. É uma fraude. Aí, todos os experimentos científicos rolando em todos os países, são todos fakes para criar... Não, é impossível. E o mais legal dessa missão aí, só para completar, o cara que está cuidando da missão, o pesquisador, ele é da Universidade do Arizona. Já tira ele da NASA, tá? Ele é da Universidade do Arizona. Ele falou ontem, cara. Ele estava dando entrevista ontem, que eles estavam seguindo a telemetria, né? E ele falou, cara, isso aqui é o trabalho de 16 anos da minha vida. 16 anos da vida do cara esperando aquele momento ali. Caralho, ele devia estar em extazer, né? Ele falou, eu não consigo nem falar, cara. Porque são 16 anos esperando isso acontecer. Então, é muito legal. Muito tempo, né, mano? E aí, eu vou fazer o que é isso aí. E aí, eu vou fazer o que é isso aí.